Atualmente a extensão rural está possibilitando mais visibilidade às mulheres, não só na área do leite, mas em outras atividades da propriedade rural, principalmente aquelas de economia familiar. No campo, as mulheres viram na prática assuntos como pastagens perenes e irrigação, criação correta de terneiras e melhoramento genético, diversificação na propriedade leiteira, troca de experiências e palestras. É no campo que as mulheres agricultoras se identificam. As atividades são semelhantes nas propriedades, mas sempre tem algo para ver, observar, aprender. As vacas, além de pastar o verão inteiro aqui, no inverno elas ficam no azevém durante o dia e dormem à noite, então a deposição de esteiro que é muito grande. Sempre aprendo bastante. Nos dias de campo a gente sempre vai, e a minha esposa a gente não falha nenhum. E a gente aprende bastante, aprendemos bastante. O que a senhora faz atualmente com o seu rebanho? Ah, é só pastagem, a gente faz pastagem. Para elas e ração. O que precisar é uma terra está pronta para nos ajudar. Essa chamada do leite, tanto a do leite como a da sustentabilidade, pensando no público produtor de leite e produtora de leite, ela trouxe condições para que a gente levasse mais tecnologia, mais tempo do nosso colega junto à produtora, e mudando essa realidade que nós temos. Nós conseguimos, nesses três anos, que a chamada do leite agora encerra em fevereiro, nós conseguimos mudar uma grande dificuldade que tínhamos no leite, que era a questão da alimentação. Se a ordem é diversificar, elas estão prontas para empreender. Tem uma horta, tem produção de horticultura, e o meu filho também trabalha com doma de cavalos, então é mais variado para suprir, né? É uma função. Mas é mais o leite, realmente. É mais o leite. A sucessão na produção leiteira também vem acontecendo. Cada vez mais, jovens agricultoras se interessam pela atividade. Onde que vem esse gosto de trabalhar com leite? Já vem dos antepassados? Como é que está funcionando? Vem, vem. O meu pai é produtor de leite há 20 anos, e aí ele que nos incentivou a começar, e faz três anos que a gente está na atividade. E essa transição, passagem de pai para filha, está dando conta do recado, como é que está sendo? Tá, vou confessar que é meio difícil, né? A gente tem, mas é bom, a gente tem que gostar da atividade, mas vale a pena. Ele vai falar um pouco para vocês do histórico dele aqui, e depois a gente continua no Morango. Tá bem? O produtor rural também tem que fazer a sua parte. Na propriedade, tem espaço e oportunidade para todos. Aqui trabalham eu, o Gil, a minha esposa, Erna, e o meu filho, Cristiano, nós três. Não tem empregado nenhum, então pode trabalhar mulher, tudo. E o negócio é diversificar? É, o negócio é diversificar, porque só com fumo e leite não dava certo, aí começamos com leite e morango, e está dando certo. E o negócio é diversificar,